Queima! 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 Eu quero queimar o meu medo de não ter o meu lugar no mundo. Eu quero queimar o medo de não ser vitorioso nessa luta. Eu tenho uma filhinha de dois anos e eu tenho medo de não conseguir ver ela crescer. Eu quero queimar o medo de não ser livre. Eu vou queimar o medo de ser infeliz na terra cair em chocó.